Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e nessa sexta-feira, é, dia que o Senhor assumiu a cruz por todos nós, levou o penhor da sua salvação, é, pra cada um de nós, banhando a nossa humanidade com o seu sangue divino, nós queremos rezar pela cura, pela cura física de cada irmão e de cada irmã, por isso traga a intenção dos seus enfermos pra nós, é, também, ainda é sexta-feira, de cinzas, então, a gente reconhece que nós somos cinzas, que nós somos pó e ao pó voltaremos, mas fomos ressuscitados pelo mistério de Cristo, ligue pra nós, 0 operadora 11 4200 8080 e deixe a sua intenção, ou nosso WhatsApp 11 9 1300 90 65, bora iniciar a nossa novena. São José São José São José, rogai por nós E recorremos a vós Novena dos filhos e filhas de São José Nosso Pai, Defensor e Intercessor no Céu Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações Colocar as nossas dores diante do Senhor Vamos também celebrar hoje Para os nossos males Os nossos filhos e filhas de São José Rodrigues Eram Eram, que Deus te abençoa, e que Deus te abençoe hoje e sempre. Onde, Espírito Santo Eram, que Deus te abençoe Eram, que Deus te abençoe Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos Tomai, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer Que vos invocamos em vão Já, que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos No amor de Jesus e Maria São José, rogai por nós que recorremos a vós A Palavra de Deus Onde quer que ele entrasse Fosse nas aldeias ou nos povoados Ou nas cidades Punham os enfermos nas ruas E pediam-lhe que os deixassem Tocar ao menos na rola de suas vestes E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos Marcos, capítulo 6, versículo 56 A experiência do toque não é apenas uma experiência física É uma experiência existencial O Senhor, ao tocar a nossa humanidade A faz de maneira completa Na cruz E tira dessa humanidade E tira dessa humanidade A sua força O sangue é o símbolo da força Porque sem sangue Porque sem sangue o nosso corpo não opera Para lavar A preço deste sangue puro Inocente Do próprio Deus feito homem Aquilo Que Nos oprimia A morte Mas a morte Mas a morte deixa os seus sinais Porque nós somos limitados E ela ainda opera em nós Até o dia que de fato ao passarmos Viveremos a vida que o Cristo Adquiriu para nós A preço do seu sangue Por isso eu quero te convidar A fazer uma experiência comigo com a palavra Porque muitos de nós Limita esta palavra A não autoridade da cura do Senhor Que continua a ser o mesmo Como diz E autoriza a própria palavra Ontem, hoje e sempre E nos desafia Num chamado existencial profundo A pergunta que o Senhor faz a nós é Você permite que eu te toque? Porque ele respeita a nossa liberdade Se você permite De fato Além de permitir Você é aquele que estende a mão Para pelo menos Tocar a minha orla E aí A experiência existencial Não é só com o corpo Físico Biológico De Cristo Naquele momento É também com a extensão Do seu corpo Os sinais sacramentais A realidade da presença de Deus em nós Por isso Ao gritar muitas vezes Ao clamar pelo menos um toque Não pela internet Não por uma notícia Mas um toque real Uma presença real O Senhor O Senhor realmente leva em consideração O teu desejo De ser tocado E daí transformado Ao mesmo tempo A tua autorização Para que esta graça aconteça Hoje eu vou convidar você No momento da oração A estender as suas mãos Para a televisão Como que Pedindo que o Senhor Te toque Daqui a pouco E agora Eu quero rezar com você Cantando Essa linda canção De um padre Sacerdote amigo meu Padre Joãozinho Do Sagrado Coração de Jesus Aliás Meu diretor espiritual Durante alguns anos Para que essa canção Que diz muito Diga ao nosso coração Senhor Vem nos tocar Mas não só a nossa hein Se você está bem Está up Peça por aquele que você sabe Que precisa neste momento do toque Que eu vou dizer mais Ligue na sequência Para essa pessoa Que você Acabou de rezar Que está enferma E eu mudo de nome Se ela não recebeu Esse toque Que você Com a sua fé Pede ao Senhor Que chegue até ela Por isso Se você souber essa canção Cante comigo Ela é bem assim Toca Senhor Toca Senhor Com o teu amor Com o teu amor Cura da doença Que faz o irmão sofrer Toca Toca Neste corpo Jesus Com o teu poder Eu tenho a certeza Desse toque No final da novena Pode ligar Aquela pessoa Que você pediu Com fé agora Que fosse tocada Sentiu Algo diferente Nesse momento Bora rezar mais um pouquinho Com São José Oração A São José Amado Pai São José Acudir-nos em nossas tribulações E tendo implorado o auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também O vosso cuidado Por esse laço sagrado De amor Que vos uniu A Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura Paternal Que tivestes Ao menino Jesus Ardentemente Vos suplicamos Que lanceis Um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Conquistou Com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio E poder Protegei Ó providente guarda A família Do Divino Pai Eterno O povo eleito De Jesus Cristo Afastai Para longe De nós Ó Pai Amantíssimo O erro E o vício Assistindo-nos Do alto do céu Ó nosso Fortíssimo Baluarte Na luta Contra O poder das trevas E assim Como outrora Salvastes a morte E a vida Ameaçada Do menino Jesus Assim também Defendei agora A Santa Igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda A diversidade Amparai a cada um De nós Com o vosso Constante cuidado Afim de que A vosso exemplo E sustentados Com o vosso auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer piedosamente E obter no céu A eterna Bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Em 2018 Em 2018 Eu tive Uma gravidez Que não foi pra frente Eu perdi O meu bebê E em um momento Muito difícil também Da minha carreira Profissional Isso tudo aconteceu E abalou muito A minha fé Em 2019 Eu tive muitas dificuldades E uma delas Foi ter perdido a minha mãe E logo que eu perdi A minha mãe Veio a pandemia E durante a pandemia Ao passo De sofrer o isolamento Eu tive a oportunidade De me encontrar E ter mais intimidade Com Deus Acompanhando o Padre Marcelo Pela rede Vida Eu pude então Ter mais intimidade Com Deus E ali pelo mês de maio O Padre fez uma semana Contra o medo E eu pude então Me encontrar E encontrar em mim Um medo Que estava me impedindo De novamente Ter a esperança De ser mãe Naquela semana Orei muito Junto com ele Algo em mim E eu acredito Que foi Deus Que falou comigo Por meio dele Disse que Eu deveria jogar fora E lançar fora Esse medo E acompanhando Um terço Mariano No dia 29 de junho Eu recebi Um recado De Nossa Senhora Ela disse pra mim Por meio daquele irmão Você mulher Que pediu essa rosa E nas mãos dele Tinha uma rosa Você mulher Vai estar com seu filho Nos braços Em maio de 2021 Lembro também Que antes disso Uma amiga Diz que sonhou comigo Recebendo um bebê Em meio a um roseral Esse roseral Sempre me representou Nossa Senhora Porque pra mim Ela sempre vem em meio Belamente E lindamente Em meio a rosas E aí eu Comecei a juntar Tudo isso E aí foi assim Passando Aquele momento Eu comecei a sentir Passar mal Sentir realmente Que eu estava Com o meu corpo Diferente Fiz dois exames De gestação Pra comprovar Olha Duvidando do poder De Nossa Senhora Meu Deus Mas fiz um Daí uma semana Fiz outro Quando eu comprovei Eu fui até o médico E o médico disse Olha Realmente você está Grávida E assim José Antônio veio Dia 1º de abril De 2021 Uma quinta-feira santa Às vésperas da sexta-feira santa Nós recebemos A nossa grande graça Eu e meu esposo E acreditamos que com ele Recebemos um portal de bênçãos E veio E a gente Teve a oportunidade De homenagear Os nossos pais Eu e meu esposo O pai dele é José E o meu Antônio Então ficou José Antônio Mas não por coincidência Mas por providência divina Os dois médicos Que acompanharam a minha gestação Também tem o nome de José José Celso e José Rogério No dia 8 de dezembro de 2020 O Papa Francisco declara O ano de 2021 O ano de São José Meu Deus que emoção Eu sou filha de São José E você Já é? Benção do dia Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus imortal Deus santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Estenda sua mão agora para a televisão Você que está em casa, direto ao Santíssimo Sacramento E peça comigo Vá repetindo essas palavras porque o Senhor quer tocar Toda a tua existência agora E de dentro para fora promover a cura Que até mesmo essa doença crônica Já vislumbra na tua existência Senhor, eu quero a cura E você repete comigo Senhor, eu quero a cura Senhor, eu quero esta libertação Senhor, eu quero esta libertação Senhor, se for possível Toca a profundidade do meu ser Pois sem ti eu nada sou Sem ti eu não existo Mas se eu existo mesmo em meio a enfermidade, Senhor É neste momento que eu te peço um toque especial Um toque do teu amor Para que eu compreenda de fato que a verdadeira vida Começa quando eu acho que ela termina E que de fato as minhas limitações Servem hoje Junto com as minhas enfermidades Tanto para mostrar a glória do teu reino Que prevalecerá algum dia sobre mim Mas também a minha pequenez diante desse mistério de amor Por isso toca a minha consciência E a partir dela Toca cada atitude Toca, Senhor, as minhas lembranças E todas as lembranças negativas Que me fazem sofrer Psicosomaticamente Porque essas doenças Não me pertencem Foram essas doenças Que não limitam a vida Mas atrapalham de maneira crônica Que o Senhor levou a cruz E a gente ainda insiste em vivê-las Eu estendo a mão Para sentir A tua presença E o toque do teu manto Abençoando E promovendo a cura Entre os filhos e filhas de São José Que somos todos nós batizados Filhos que receberam por adoção A filiação da eternidade em Cristo Receberam Maria como mãe E portanto seu esposo como pai Filhos do eterno Que também adotados por São José Filhos e filhas de São José Somos todos nós E conduzidos por Maria A graça da cura Realiza este milagre agora De dentro Para fora Ou a menos Senhor Permita que esta cura Se inicie de maneira sobrenatural Porque eu lhe estendo a mão E lhe toco E esta mesma mão Estendida Eu coloco agora Sobre esta água Até então criatura vossa Que agora por vós Abençoada Lembrará o momento No qual A vida eterna Entrou em nós O nosso batismo E portanto Toda cura Que veio com este momento E ressoa agora Na vida de cada filho Filho de São José No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Peçamos também A graça De uma presença E uma defesa Confortante De São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai No inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite É sempre uma graça E uma graça Poder ser tocado Poder ser amado Com o toque Como é bom A gente abraçar Sentir esse abraço De Deus Estendendo a nossa mão Mesmo para a televisão Sentindo Nossas mãos Enformigarem Sentindo este toque Porque nós não estamos Reunidos aqui Em nosso nome Nós estamos em nome Da trindade santa E a trindade santa Que em Cristo Rosto humano De Deus Nos toca Nos toca Para que também Tudo que existe De morte em nós Nos deixe Por isso hoje Sexto dia A gente viveu Muito próximo Daquilo que é Enfermidade E que o Senhor Pode curar À medida que a gente Investe com fé Mas também amanhã Nós celebraremos A noite 21 horas A libertação Dos nossos males Pedindo Pedindo Uma porção Dobrada Do Espírito Santo Para que sejamos Verdadeiramente Libertos Livres De todos os males Espirituais E você E você Que está em casa Hoje Nessa sexta-feira Pode nos ajudar Nessa missão De constituir Esse momento De graça De fixar Este momento De graça E aumentar Até Aqui na nossa Programação Ligue para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 E diga Eu quero ser Um filho De São José 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou nosso WhatsApp Exclusivo Que você pode Colocar Aí Na sua Agenda Né Nos seus Contatos 11 É o DDD 9 1300 90 65 11 9 1300 90 65 Eu te espero Amanhã 21 horas No dia Nosso encontro No sábado Que Deus te abençoe São José Nosso Pai do céu Vinde em Nosso Senhor Nas dificuldades Em que nos Achamos Que ninguém Possa jamais Dizer Que nos Invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Que recorremos Amor Amém.